Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Espero bem que sim! Por onde nós estamos, atrás de mim, uma portagem. Aí, ali ó, em cima, arriba, temos ali três bandeiras, uma da França, a do meio, né? É a do meio, a da França, a depois a do lado, toda azul, é da União Europeia e a outra é daqui da portagem, né? Quem fiscaliza aqui a portagem. Então, olha lá, atrás de mim, um carro da Gê da Marie, que é a polícia francesa. Espero que eles não venham chatear nós, por quê? Porque, olha aqui, ó, temos duas vagas aqui, ó, tá vendo? Aqui são duas vagas. Nós chegamos ontem, né? Já estavam ocupadas e nós tivemos que parar aqui mesmo, tá vendo? Vou passar aqui mais à frente, aqui. Olha lá, ó, tivemos que parar atrás. Mas, não tem nada, acordamos aqui, ó, cara, inchado. Aí, chegamos, não tem nada aqui no para-brisa, então tá bom, né? Ó, tá tudo limpinho, não tem nada. Aqui, geralmente, em França, assim, se estiver dentro do parque, assim, isso não incomoda muito, não. Agora, se estiver em SOS, essas coisas, aí complica, né? Então, ali atrás tem um banheirinho, tem lixo aqui e agora nós vamos arrancar e falar para onde nós vamos. Vamos carregar aí em Vilerói. Então, bora lá para esse vídeo? Pronto, agora aqui, ó, vamos passar aí a portagem, saindo, já mostro para vocês aí quantos quilômetros nós temos para poder fazer. Vou só anotar aqui a hora que nós estamos saindo, que a gente gosta de anotar para depois saber o horário que tem que parar, né? E depois que a gente sai, a gente tem a margem de 21 horas para poder parar. Então, agora é 11 e 10. Vou anotar aqui que é 11 e 10. A gente tem horário até 10, 9, 8. Até 8 e 10 de amanhã nós temos hora para andar. Isso é bom a gente anotar porque como a gente vai carregar, né? Então, a gente não sabe se vai ser rápido ou não, se vai perder tempo. A gente tem uma amplitude de 21 horas, então pode fazer 20 horas de condução, né? Mas temos 21 aí de amplitude. Então, se a gente perder tempo aqui, aí a gente já sabe a hora que a gente tem que estar parado para poder fazer pausa de 9 horas. E nós temos, deixa eu mostrar aqui, mostrar aqui, fora a baguncinha aqui de Chibre, né? Eu vou tentar mostrar só, não dá nem para ver aí, não vai, Chibre. Quantos quilômetros que tem aí, ó? 53. 53 quilômetros. Aí aqui, ó, Chibre começou a tomar café aí. Aí agora vai, vou até tirar isso aqui que agora você não vai tomar mesmo. Não, agora não. Bom dia, bom dia! Agora o novo enfeite. O novo enfeite aqui da... Comprei essa aqui que ela é de tecido, né? Ela é reutilizável. Então já deu seu bom dia, Chibre? Já deu, meu bom dia. Então vamos mostrar a estrada? Tempinho tá fresco, tá bom. Quantos graus? 11 graus. 11 graus, é, fez frio aí de manhã. Na madrugada aí, quase que eu liguei a sofá, mas aí como tem o edredom aqui, né? Então deu certo, só o edredom. Então eu vou mostrar aí para vocês quando a gente estiver chegando lá no nosso cliente, no carro do exército dele. Quando estiver chegando lá no cliente, que ainda faltam 50 e pouco, né? Igual vocês viram aí, a gente mostra, beleza? E aqui vai ser só a autoestrada, correto, Chibre? Verdade. E eu também vou comer alguma coisinha, que eu tô olhando o Chibre comer e tá me dando fome. Então eu vou ajudar o Chibre aqui, só falta dois biscoitinhos aqui para ele, aí eu vou passar aqui, ó, só falta dois biscoitinhos aqui, ó, passar a manteiga para ele, que ele estava comendo enquanto estava parado, mas teve que sair, né? Então, você quer ajuda? Claro, pô. Faz favor, ele dá uma colaborada aí com a gente. Beleza, então. Então, vou aqui ajudar a Chibre e vou comer também alguma coisinha. E depois a gente volta com mais imagens de Vila Herói. Prontinho, gente. Já estamos aqui, já perto aqui da saída, que é essa saída 2 aqui, ó. Tá vendo? 1.500 metros, saída 2 para Vila Herói. Nosso cliente já tá aqui do lado. Ele fica do lado aqui da autoestrada mesmo. É só a gente... Tem aqui uma concessionária da Renault, que fica ao lado do nosso cliente. Aí, ó, tá vendo aqui, ó? Vila Herói, ele fica aqui na região de Sens. Então, a gente... Procurei alguma coisa aqui na internet para ver se tinha alguma coisa, assim, de interessante, mas por acaso não tem, não. Vou só mostrar aqui no mapa, vamos ver se aparece aí, ó. Isso aqui é Vila Herói, onde fica a região aí, onde nós vamos carregar. É uma comunidade francesa na região administrativa de Ile-de-France, no departamento de Saint-Imarné. É um lugar que é mais ou menos pequeno, não é tão grande, assim. Procurei alguma informação, assim, ver se tinha alguma coisa de... Tipo, algum artista famoso, ou o quê? Ou uma atração turística, ou algum acontecimento importante, mas não achei, não. Um acontecimento importante hoje é nóis. É nóis aqui na cidade. Tô até com medo de chegar ali, lá, e tá tudo fechado, polícia, a população toda louca, desesperada, querendo autógrafo, fotos e tudo isso, essas coisas. Famosão. O time tá se achando, né, gente? Tô até meio preocupado, não sei nem como é que vai ser a nossa chegada lá, não, porque daqui a pouquinho eu não tô conseguindo ver os helicópteros, né, passando, esperando a gente pra poder filmar, essas coisas. É, ó, cuidado aí, ó, tem muita gente aí, ó. Cuidado, ó. Toma atenção. Muita gente já aqui na portagem, já. Eu não sei se eu vou conseguir chegar lá com o horário todo, porque se começar aí o tumulto aí do lado de fora, vai ser complicado, né? Já tá preparando aí as canetas, papel, autógrafo? Ah, sim, com certeza. Foto. Com certeza. Então vamos ver aí, se a gente consegue bem ali, porque... Aqui tem banheiro também nessa portagem, a gente ia até ficar aqui, né, Chico? Ia, mas pelo horário que ia chegar, talvez não ia ter vaga. É, aqui sempre fica cheio, agora tem dois caminhões ali. O bom é que aqui ainda tem ali umas câmeras de segurança, né? Se funciona, eu não sei, mas tem, né, e tem iluminação, né? Então... Igual nós ficamos ali, hoje nós ficamos. Ali tinha iluminação, então... À noite pode, né, que pode ser que aconteça qualquer coisa, mas pelo menos tem ali umas câmeras, que eu já pesquisei, onde estavam as câmeras, não estava tão perto, né? Mas tinha, né? Tinha bastante iluminação, que é mais tranquilo, né, pra dormir do que você dormir em qualquer canto, né? Porque se eu não tivesse achado ali, eu ia ter que vir pra cá de noite, né? De madrugada, aí... Onde eu ia ficar, que é aqui na frente, no parquezinho, na beira da estrada, é muito escuro, né? Não tem segurança, não tem nada. Mas agora imagina isso aqui de noite, olha só. Isso não tem nada. Então é meio perigoso, né? Então a gente tem que começar a procurar aí locais mais seguros, né? Pra poder fazer o descanso, pra não ter problema. Ah, é. O mais é pro roubo de gasóleo, né? Que vocês sabem aí, o que mais acontece aqui é roubo de gasóleo. Então... A gente tem que ficar mais um pouquinho atento, né? É, você acordar de manhã e ver que seu depósito tá vazio, velho. Você tá na raiva. Ainda bem que tava acordando tudo certinho. Ah, é. Quando a gente acorda, a primeira coisa que faz é olhar o painel, como é que tá. É, é. Pelo menos é... Deu pra dormir mais tranquilo. Verdade. É claro que pode acontecer em qualquer lado, né? Pode ser ali na claridade, condição onde quiser, né? Mas olha, pelo menos a gente tenta, né? É. Agora... Passar um lugarzinho. Quando eu ia dormir, eu ia ficar por aqui, ó. Nesse parque, nesse monte de caminhão aí, ó. É, que tem que ficar assim. Mas também era pra chegar aqui de madrugada e não ter vaga também. E aí, como é que eu fazia, né? Pelo menos, esse aqui é um parque, ó. A parte da estrada, né? É, mas essa parte aqui é terra. O parque mesmo é aqui, ó. O pessoal utiliza tudo essa parte aqui. Não tem... É, onde tiver lugar pra ficar, mas... Nada, né? Aqui, ó, esse lugar que a gente tá indo aqui, é um lugar que a gente... Tem o nosso inscrito aí, o Gabriel, ele é português. Ele costuma também fazer muita carga aqui. Aqui, ó. Mas eu não sei se a gente vai encontrar com ele hoje. Mas vamos ver, né? Aqui tem uma bomba de serviço aqui. Aí nós já estamos aqui, ó. Ó, esse aqui é o nosso cliente, ó. Esse aí de Vila-Herói. Esse é o nosso cliente. Só que a gente vai ter que desligar, porque tem a segurança ali e tal. Aí o Steve vai entregar aqui a nossa referência de carga pra poder ver. Então depois a gente mostra mais alguma coisa quando a gente sair, beleza? Parar aqui pra poder seguir ali na segurança. Bom, gente. Depois aí de várias horas, né? Que nós ficamos ali em Vila-Herói. Já saímos. Já estamos carregados. Carregados de... O Steve tá com a boca cheia. Iogurte. Iogurte. A gente tá comendo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Frutos secos. Então a gente já saiu. Demorou bastante, né, Steve? Porque a gente... Hoje foi muito. Bastante. A gente... Mesmo assim, Gabriel, ó. Mesmo com a demora toda, não deu tempo da gente se encontrar, né? Se só ia chegar às sete da noite aí, nós conseguimos sair. Era quê? Quatro, né? Quatro. Quatro e pouco. Mas nós chegamos lá, era o quê? Era umas onze? Era onze horas. Era umas onze, né? Então, aí a gente já demorou um pouquinho, mas mesmo assim não deu tempo pra encontrar aí o Gabriel. O Gabriel é aquele que já apareceu aí aqui no canal, né? Que deu aquelas cervejinhas pra gente. Que você acredita que a gente não bebeu ela ainda? Porque tá tão bonitinha. A gente deixou lá na... Como fala, Steve? Na estante. Na estante lá. Aí eu vou aqui filmar algumas coisinhas pra vocês. Mas a gente vai beber ainda, né, aquela cerveja? Vai beber. Vai ficar na hora. Elas são tão bonitinhas as garrafas que eu fico com dó. Mas pode deixar que eu vou beber e depois eu deixo a garrafa com água. Pense bem que não dá, né? Tirou a tampinha, já era. Então eu vou aqui mostrando um pouquinho das cidades que nós vamos passar. Pra poder ir vendo algumas coisas aqui. Porque essa região é bonita. Ela tem bastante cidades, né? Então é bom a gente tá mostrando. Lembrando aí que... Agora não, porque agora já são... Que horas aí? Seis horas. Seis horas da tarde. Então tem muita coisa já. O comércio já tá fechado. Mas a França já tá liberada aí. Pelo que eu vi nas notícias, já tá liberada aí... Da quarentena. O parque aí do lado. Até que nós passamos ali, tinha até o McDonald's aberto. Aqui é um supermercado. Então o supermercado é normal. Está aberto. Mais as outras coisas aí. Merci da sua visita. Então aqui já passamos uma cidade. Mas a gente já viu ali que já tem um McDonald's aberto, né? Então já começam a funcionar as coisas aí. E a gente saindo aqui da cidade de Argente. San Saldre. Sem falar não. Mas aí tá aí o nome dessa cidade que nós acabamos de passar. Aí quando tiver uma próxima cidade, a gente filma mais, né, Chiba? Ya, ya. Concorda? Concorda. Concordo. Concordo, sim. Concorda? Então, beleza. Então, quando tiver uma outra cidade à frente, a gente mostra mais um pouquinho. Pra vocês ir conhecendo aqui o nosso trajeto até a gente chegar na Espanha. Claro que eu não vou filmar até a Espanha, né? Só vou filmar um pouquinho aqui da França. Mas a gente vai ter aí 12 horas pra poder chegar a casa, tá bom? Vamos mostrando aí. Mais uma cidade aqui, ó. Pra gente passar. Vamos ver se vai ter o nome dela. O pessoal aí gosta de saber os nomes da cidade, né? Só que a gente passa e a gente não sabe. Aí, ó. Albigny Sant'Neri. Estamos aí, ó. De cara aí. Já tem uma rotunda. Um supermercado. Um supermercado também tem em Portugal. Tem aqui na França. Vamos, Jeep. Vamos seguindo aí, ó. Só mostrando pra vocês os nossos trajetos aí. Aí vocês vão conhecendo. Aqui, o que que é? Uma oficina. Mecânica. Então, aqui tem essas cidadezinhas nas nacionais. Isso aqui é nacional o quê? Você sabe, Jeep? Que nome nacional é essa? Não sei não. Eu nem sei se isso aqui é nacional, se é departamental. Departamental. Pois, departamental. Cinquenta aqui. Então, repesso ligado. Pois, como é caminho aí que a gente conhece. Amarelo ali, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Departamental, novecentos quarenta. Novecentos quarenta aqui, ó. Olha aí, a construção aqui. Tudo, ó. As casinhas, ó. Na beira aí da estrada. Sem grade, sem muro. Tranquilinho. Com as janelas aí de madeira. Tipo persiana, né? Nós vamos seguindo aqui pra Vierzon. Essa rotunda aqui costuma ficar enfeitadinha, não é? Ou não? É outra ainda, né? Ó, tem uma seguida aqui pra Vierzon. Direcionado, né? Vamos ver aqui. Aqui tem um supermercado, Audi. Nós já fomos nesse supermercado. Mas fomos na época que podia entrar. Aqui a gente podia entrar. Ali, tá vendo? Tem um parque ali, ó. Só que agora fecharam. Proibiram, né? Como sempre, proibiram aí. Ó que bonito. Essa cidade é legal pra poder fazer uma pausa. Só que aí proibiram ali a caminhões. Agora já não dá mais pra poder parar, fazer uma pausa. As cidades medievais. Parece mesmo, né? O bem antigo, né? Uhum. Mas tá entrando, tá retornando a... 400 anos atrás. Idade média. E aqui deve ter mesmo alguma coisa assim desse tipo. Tem a igreja, viria. É, a igreja aqui do lado. Tem o carro da polícia. Aqui já tem a Gédia Marie. Tudo bem e bem diferente ali, ó. É. Os carros aí da polícia. A senhora aí pegando a sua... Não, entregando ali sua correspondência. Aquelas caixinhas ali, que aí depois o correio vem e recolhe, né? No outro dia. Essa rotunda aqui que eu falei, né? É. Só que hoje ela não tá enfeitada, não. Geralmente, quando tem festa, essas coisas assim, é sempre feita. Essa rotunda. Esse aqui, ó. É monumento... A nossos. A nossos mortos. 1914, 1949. Pois. Então deve ter alguma coisa aqui que aconteceu. Alguém famoso. O pessoal que lutou, né? Na Segunda Guerra Mundial, né? É, pode ser, né? Como eu só li rapidinho ali, não dá tempo de pesquisar na internet. Que cidade é essa? Eu nem lembro mais qual é o nome que eu falei. Então eu dou uma procurada aqui rapidinho, mas eu não lembro qual foi o nome da cidade. Não sei se tem aqui alguma... Uma placa aqui na saída. É. Onde nós estamos. Vou ver se eu acho aqui alguma informação pra falar com vocês. Sei que aqui a gente passa de vez em quando. Enquanto isso, eu vou falando aí, ó. A gente tá com 16 toneladas de carga. Levando aí iogurte aí pra Espanha. A gente fazia muito essa carga aqui. Aí depois deu uma abaixada. E agora tá retornando de novo essas cargas aqui do iogurte. E é bom, né? Que aqui carrega até dia de sábado também, né? É de segunda a sábado. Muitos carros aí à venda na lateral. Cadê? Eu não tô vendo... O nome mais da cidade. Mas depois vocês procuram aí. Deve ter alguma informação sobre... Aqueles monumentos lá que passaram. Aqui... Ó, esse aqui tá aberto, ó. Ali é de floricultura. Tipo floricultura, né? É coisa de jardinagem. Fecha aí o... O negócio pra não ficar tanto barulho. Esteve tá aqui como ele... Os frutinhos. Você não gostava, né? Não. Desse aí? Ah, eu não gosto não. Eu falei, eu não gosto. Nunca experimentou. Aí quando eu forcei ele a experimentar, aí no instantinho gostou. Ele é um... Ele é variado. Ele tem... É um coquetel. Tá vendo? Ele tem sabor aí de churrasco. Aí tem várias coisas aqui. Milho, amêndoas. É... Amendoim. Ó, o carro do boi. Pronto. Agora que a gente vai sair aqui da cidade. Então nós vamos despedir. Agora a gente vai pegar um retão aqui. De nacional. E vamos despedir aí de vocês. Pro próximo vídeo. É, Nova Iveco aí, ó. Olha, gente. Nova Iveco. Olha. Terminar a imagem com ela, ó. Beleza. Pois é. Vamos só despedir aí, galera. Pronto, gente. Espero que tenha gostado aí desse vídeo. Nós aqui por França. Caminho aí de casa. Então, até o próximo vídeo. Fiquem todo mundo com Deus. E o Chico vai... Primeiro ele vai... Não, Pedro. Você vai falar com boca cheia, Chico? Não tá cheia. Só tá... A mão que tá cheia. Hã? A mão tá cheia. Mas a boca não. A boca tá vazia, né? Daqui a pouco você vai falar. Vai ficar espirrando aí na cara dos outros aí. Os frutos secos. Pô, mas eu sei falar com a boca fechada também. Então fala. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim. Deixe o seu joinha se você gostou do nosso vídeo. Um ótimo dia, ótima noite. A gente se encontra por aí. Até o próximo vídeo, hein? Fui! É, claro. Ah, gente. Já sabe. Já conhece, hein, Chico, né? É isso que eu tenho que aguentar 24 horas. Tá pegando o boi ainda que tá 24 horas, pô. O dia podia ser maior se eu aguentar mais horas, pô. Eu tô muito, moço. Ah, então é isso aí, gente, ó. Beijo, se cuidem. Até o próximo. Tchau. Tchau.